Nessa cidade todo mundo é doxo Homem, menino, menina, mulher Toda cidade magia, antia Presente na água doce Presente na água salgada Toda cidade é mulher Presente na água doce Presente na água salgada Que toda cidade é mulher Seja também tinha filho de pescador Homem, menino, menina, mulher Homem, menino, menina, mulher Se dá presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz exceção de cor Que toda cidade é doxo A força que mora na água Não faz exceção de cor Que toda cidade é doxo É doxo É doxo É doxo É doxo Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar 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 Oh-oh, oh-oh... Oh-oh, oh-oh... Don't be shy! Don't be shy! One more time! Oh-oh, oh-oh, oh-oh! One more time, one more time! I am a mother, baby! Oh-oh, 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 oh-oh! Oh-oh, oh-oh, oh-oh! Menina, 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 menina... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal